Ministros, especialistas e formadores de opinião se reuniram em seminário no STJ para debater os desafios atuais do Poder Judiciário. Foram debatidos o ativismo judicial e suas consequências, a independência dos juízes e os limites do Poder Judiciário ao tratar de temas controversos. Nós vamos ter que debater isso muito. Hoje está aberto, está solto. Então temos 17 mil juízes atuando com uma independência quase que absoluta. O evento discutiu ainda os impactos econômicos do ativismo judicial, levantando temas como acesso à justiça e as custas judiciais. Os ministros destacaram que o momento é oportuno para que a sociedade debata sobre os caminhos do Poder Judiciário. O ministro Vilas Boas Cueva chamou a atenção para decisões judiciais que oneram as contas públicas para proteger direito de um único cidadão, como no caso de fornecimento de medicamentos caros e tratamento de saúde. A gente percebe já o impacto enorme do ativismo judicial sobre as políticas públicas, por exemplo, na área de saúde. Os juízes têm decidido questões muito difíceis que acabam comprometendo a política pública de saúde, oneram excessivamente o orçamento, implicam um tratamento desigual dos cidadãos, porque alguns passam a ter um tratamento ótimo e outros deixam de ter acesso a políticas públicas básicas. No encerramento do evento, foi destacada a importância de debates dos temas tratados para que a justiça atue correspondendo às necessidades da sociedade. Um dos coordenadores do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, comemorou o resultado do seminário e os avanços que o Superior Tribunal de Justiça tem levado à prestação jurisdicional. Foi um evento também que contou com a participação de presidentes de tribunais, de diretores de escola de magistratura, de formadores de opinião, advogados, sociedade em geral, de modo que eu acredito que o STJ sai fortalecido desse evento.